Se tratando de uma missão oficial do Senado brasileiro, o ministro Jax Wagner disponibilizou uma aeronave da Força Aérea e fez o pedido das autoridades daquele país para que permitissem o sobrevoo e o pouso na capital venezuelana. Uma delegação, uma visita de solidariedade às pessoas que estão presas por se oporem ao regime venezuelano. É uma visita de caráter, eu diria, humanitário, porque muitos deles estão em greve de fome e um deles, aliás, há mais de 20 dias, uma situação muito difícil, saúde já muito debilitada. O objetivo da reunião da Comissão de Relações Exteriores era sabatinar os novos embaixadores brasileiros no Peru e na Dinamarca. Mas o tema dominante foi a viagem da Comissão para um encontro com os políticos presos na Venezuela. E aqui é preciso dizer, viu, tem violência dos dois lados, tem golpismo dos dois lados, não vamos com essa, tratar alguns como heróis, democratas. Nós imaginar 2015, prisão, porque o cidadão é opositor politicamente? Isso é inédito. A Venezuela comunicou à embaixada do Brasil que me comunicou que evidentemente estava autorizando o posto do avião da FAB e eu vim trazer a notícia para o presidente Renan. Eles garantiram, inclusive, que vão garantir toda a circulação dentro da autonomia deles. Eles não vão autorizar, segundo eles, a visita como não autorizaram a outras autoridades. Mas do ponto de vista da chegada dos senadores, da conversa com os familiares, aí está tudo garantido. É muito bom para todos os lados, para as relações diplomáticas, que a visita ocorra com normalidade.